Soteudo não consegue achar seu futebol e torcida não está feliz. O novo contratado do Tricolor continua sua sequência de más atuações nas partidas mais recentes, decepcionando muito torcedores depois de sua chegada ao time. O São Paulo é o nono colocado nesse exato momento a 9 pontos do G6, sequer está conseguindo uma vaga de pré-libertadores. O Tricolor hoje encara outro, o Tricolor, o Gaúcho, o Grêmio na 25ª rodada. Tem jogo contra o Galo Mineiro na 26ª e volta a jogar em casa contra o Vozão na 27ª rodada. A diretoria fez seu papel, buscou grandes reforços ao mercado, agora só nos resta esperar o entrosamento desses caras o quanto antes para não decepcionarmos novamente a torcida. Então, salve aí, molecada! Geração Gamer na parada, falamos ao vivo do estádio do Morumba. O Morumbi recebendo o São Paulo versus Grêmio e eu não concordo muito com a torcida que está já criticando o Soteudo. Vamos ser sinceros, mano, ele ainda não fez gol, não deu assistência, mas é o jogador que está procurando as jogadas individuais, está indo para cima, está tentando achar seu futebol e melhorar o time. Vamos ver se vai dar certo hoje. Seguimos com a seta vermelhaça, a luz está vermelha, é o sinal de alerta. A gente precisa continuar a melhorar o elenco para depois torná-la amarela e assim verde, que é o nosso grande objetivo. Se tu é novo no canal, está ligado, né? Seja muito bem-vindo, já se inscreve. E você que está amando a série de coração mesmo, fortalece a massa, não custa nada, detona o botão do like, ajuda o São Paulo pelo menos no like, velho, porque aqui a gente vai ter que botar os caras para jogarem. Me siga no Instagram, Geração Gamer 2, meu canal secundário está aqui na descrição com séries de Playstation 2 de futebol, cara. Tem Bomba Pet, vai ter PSP também, muita coisa da hora. Olha o elenco, Caleri no lugar do Luciano devido a seta e a torcida também está pedindo mais chances para ele. Morumbi lotado, chuva intensa, autoriza o árbitro, bola rolando. Volta aí para o Grêmio, uma boa falta perigosíssima. Douglas Costa levantou, Júnior Alonso tira de cabeça. Volta aí com o Diogo Barbosa, vai encarar, consegue passagem, Lucas Silva. Léo Gomes, a pressão é do Grêmio, vai de pé em pé achando espaço. Diego Churim, bate, defende o Volpi. Estamos agora com as redes, véu de noivo aqui no pés. Igor Gomes, Gabriel Sara de primeira no Caleri, Rigoni já está pedindo. Vamos encarar Rigoni, deu o drible lindo, drible no chute, não pegou bem de canhota. Gabriel Sara com Rigoni, tem o Caleri, dominou, tocou, está passando o soteudo pela esquerda. Finalmente uma bola, chega aí para o venezuelano. Encaro o primeiro, consegue passar, dá no Gabriel Sara, tentou cavar, falta, véi. Oh meu Deus. Enfiada de bola para o Douglas Costa, do jeito que ele gosta, Thiago Volpi. Na primeira defende, na segunda, é gol do Grêmio. Que jogo feio. Douglas Costa recebeu, vai bater Thiago Volpi. Bola na sobra, Darlan para fora. Olha lá Igor Gomes com o Gabriel Sara, manda por cima. Arboleda já está ali no ataque, o Caleri com ela. O Arboleda passou, mandou no zagueirão, batindo, cantou. É do São Paulo. Gol, gol, tricolor. Arboleda, o zagueirão da camisa 5. Deu uma ensinada para o nosso ataque, como deve jogar. Faz o pivô, retoma, toca, passa, recebe, guarda no fundo da rede. Ainda tem jogo, está tudo empatado. E bora mexer nesse time. Agora é para tentar uma pressão, mano. Nosso meio campo completamente exausto. Vamos colocar ali o Benítez e vamos colocar o Arthur sim, mano. Arthur não. Bruno Henrique. BH para jogar ali de meio atacante. O meio atacante mais ponta esquerda do que qualquer outra coisa. Jogando ao lado do Soteu dali para tentar uma tabelinha. De repente com o Caleri também. E na defesa, o Júnior Alonso vai ter que sair. Vamos com o Bruno Alves e colocar o Lisieiro no lugar do Gabriel Neves por cansaço. O Orelluela também vai ter que sair. 5 alterações mais para deixar o time descansado. E a gente tentar essa última investida. E caramba, saída errada do Grêmio, o Benítez. Benítez! O Benítez perdeu. Olha o vacilo da defesa gremista. O Kahneman foi bater para frente e dividiu com o Bruno Henrique. Ela sobrou para o Benítez de frente. Dá um chute desse. Lisieiro toca. Bruno Alves. Olha onde ele está. Escora um lançamento na direita para o Rigoni. Emiliano Rigoni tentou a falta. Foi ali na vantagem para o Benítez. Defendeu o BH. Vai, Benítez! Vai, Benítez! Vai, Benítez! Defendeu de novo. Incrível! Inacreditável! Rigoni levou vantagem na falta. Tocou. Benítez bateu bem. Goleiro defende. BH divide. Volta para o Benítez de novo. E o goleiro pega outra dele. Vai todo mundo para o ataque, inclusive o Volpi. E para bater essa, vamos de Lisieiro. Deixa o Rigoni lá no ataque também. Lisieiro para cobrar. Manda fechado. Ele manda. Vai alguém de cabeça. Tirou de soca. Agora complicou. Não tem ninguém do São Paulo. Se lançar essa, não deu tempo. Fim de papo. Empate, velho. A gente jogou só depois de tomar o gol. Bora pegar o Galo agora. Já já a gente confere a tabela. Mas continuamos na nona posição. E o Bruno Henrique volta a ser titular pela seta do Soteudo. De resto, não vamos mexer. Para pegar o time do Galo, a gente sabe que eles vão pressionar. E a gente joga melhor quando é com times assim, cara. Que pressionam, mas também dão espaço para o nosso contra-ataque. E a bola está rolando. Bora vencer, mano. Jogo fora de casa na Arena MRV. Sacha dominando. Marcação. Volta a jogada para o Tietê. Vai encarar. Encarou. Mandando o Hulk. Perdeu. Tem bola no Bruno Henrique. Vai passando ali o Igor Gomes. O BH não toca para ele. Dá uma segurada. Espera o Luciano na meiuca. Toca de primeira para o Sara. Na hora de bater, velho. Errou o passe. Eu tive que fazer a falta. Vai ser expulso, cara. Vai tomar cartão vermelho. Está na rua. Júlio Alonso está com uma face diferente, velho. Mas ele que fez a falta ali. O Diego Costa ia sair na cara do Thiago Volpi. Eu tive que segurar, mano. Eu tive que parar a jogada ali. A gente trocou a expulsão pela tentativa de não ser gol. Mas é o Hulk quem bate. E ele bate muito bem. Pula a barreira. Não adianta nada. É gol. Gol atlético. O BH. Passou o Igor Gomes. Bruno Henrique viu. Tocou. Linha de fundo. Olha o Igor. Tentou passar. Passou. Levantou. Gabriel Sara não alcança. Thiago Volpi para bater para o gol. Arboleda, aliás. Gabriel Sara. Falta. Mano. Ele foi travado. O Juizão está marcando uma excelente falta para cima do Luciano. Uma falta frontal. Bora ver quem vai bater melhor. É o Rigoni 80. Tem que deslocar o goleiro, Rigoni. Tem que deslocar. Vem na bola. Rigoni. Está lá dentro. Com um a menos. O São Paulo. Gol. Gol. Tricolor. Busca um empate. Rigoni. Cheio de turma. Cheio de graça. Se o Hulk faz. A gente também vai lá e faz. Dois gols de falta. E o jogo está aberto de novo. Vem bola lançada, hein. Ih, caramba. A gente está totalmente no ataque. Voltaram ali devagarzinho. Devagarzinho. O Diego Costa errou o gol. A gente estava voltando com poucos jogadores. Eu estou, mano, tocando para a loucura esse jogo. A gente está com empate com um a menos. Mesmo assim eu estou seta totalmente para o ataque. Orejuela. Gabriel Neves. Pode ter mais uma chance. A gente vai buscar. Vai lá, BH. Chama na tabela. Toque no Igor. No Igor com o Arboleda. Tem Luciano sozinho. Boa no Lu. Luciano tentando no Sara. Lateral é nosso. Ainda tem jogo. Bate lateral aí no Gabriel Sara. Protege. Espera. O Rigoni passa. Vamos levantar ela na área. Ver o que acontece. Rigoni no Luciano. Rafael defende. Com mais esse empate. 26ª rodada. Seguimos na 9ª colocação. Mais a 10 pontos do G6. Temos uma oferta pelo Rojas. Já temos 2 pontas, cara. Ele vale 19. A oferta é de 11. Mas vou acabar aceitando. Porque a gente está com excesso de jogadores. O Luan Santos é um bom jogador. Mas ele não está tendo chance. Devido ao overall que ele tem aqui no jogo. A gente pediu um pouco mais. Já tínhamos recebido uma oferta por ele. Mas esse time só dá 5.200. Ele vale 9, cara. Não vou vender. Eu vou renovar o contrato dele. Para a gente ver qual é vai ser dessa parada. A gente aumenta a multa recisória. E depois tenta vendê-lo. Se pintar uma boa oferta. O Morumbi agora contra o Ceará. E finalmente a gente vai poder botar o nosso time ataque de certeza. O nosso time de ataque certo ali. Os titulares. Só que não está dando. A gente não está conseguindo ganhar. Mesmo quando coloca outros jogadores. Todo mundo ali com overall bom. Vamos mexer. Mano. Alterar essa formação. Botar uma coisa totalmente diferente do que a gente vem jogando. Se liga só na formação que a gente vai jogar a partir de agora. O time que não está fazendo muitos gols. A gente consegue segurar até bem os ataques mais fortes. Como foi o caso do Galo. Só fizeram gol de falta. Então a partir de agora vamos jogar nesse esquema 4-1-1-1-4. 4-1-1-4. Bem ofensivo eu diria para vocês. Mas é claro. A gente deixou as funções aqui do Soteldo e do Rigoni. Para voltarem um pouco até o meio. Para ajudar é claro. Recompor o meio campo do time. E o Caleri e o Luciano vão jogar juntos pela primeira vez de centroavante ali. A dupla de ataque do nosso time. E o Benítez aliás. Volta a ser titular do time. Bora ver se dá certo. Só lembrando que a gente está sem o Júnior Alonso para essa partida. O Bruno Alves vai para o jogo. Aí cara. O Thiago Volpi está até catando bem. Mas eu vou dar chance para o Ivan também. Que vocês estão pedindo há muito tempo. Vamos dar uma sequência de jogos aí para ele. Que tem a idade baixa mano. E pode evoluir bastante. E ser fundamental aí no futuro. Ivan de titular então. Bora encarar o São Paulo. Aliás o Serrara. E vamos que vamos. Para vocês ligados no canal Geração Gamer. Isso aqui pode ser o início de uma reconstrução do São Paulo. Uma nova formação. Um time ainda mais ofensivo. E brigador pelo menos do meio campo para frente. Bola está rolando. Vamos ver se vai funcionar. Vai brigar Benítez. Ganhou para o São Paulo. Chamou Luciano e Caleri. Tabela 1-2. Passou na frente. Messias Júnior. Afasta para o Vozão. Vem o São Paulo. Arboleda apareceu ali. Lançou o Rigoni. Vamos o Rigoni. Vamos o Rigoni. Não é possível. Benítez pega a sobra. Toca errado. Volta ainda com o São Paulo. Esticada para o Rigoni. Vai o Rigoni. Limpou primeiro. Toca no Luciano. Deixou para o Benítez. O Benítez. Tem bola lançada. Vina. Gol do Ceará. Contra ataque letal. Comeu mosca. Comeu mosca na moral ali. A defesa. E é o Rigoni nela, hein, cara. Já fez um golaço hoje. Capricha mais uma, Rigoni. Vai que é tua, Rigoni. Por cima da rede. Benítez está com ela. Olha o Ceará que seca, mano. Eles estão numa retranca danada. Luciano ganhou. Passou o Rigoni. O Caleri. Falta nele de novo. Mais uma grande chance em bola parada com o Emiliano Rigoni. É a expectativa do time. Capricha o Rigoni. Vai para a bola de canhota. Desviou. O Richard pega. Vamos meter o Arthur ali nesse time. Apesar da seta dele estar para baixo, eu vou colocar o Rigoni de meia atacante. Benítez está muito lento. Vamos ver o que vai dar, cara. Arthur na ponta direita. Soteudo segue na esquerda. Bruno Henrique no banco. Mas vamos de Arthur agora. Benítez saiu o Rigoni de meia atacante. Arthur vai passando. Pediu, recebeu. É bola do jeito que ele gosta. Para encarar, olhar, cruzar no Luciano. Bola forte. Voltou. Rigoni. Gol do São Paulo. Emiliano Rigoni. Empata o jogo. É o único jogador do ataque nosso que está consistente. Que está jogando bem sempre. Apareceu agora de meia atacante. A gente deixou o Arthur para a direita. O Rigoni mata na caixa. Solta a pancada no cantinho do Richard. O jogo está empatado e vem Blitz do Tricolor. E o Ceará acaba de botar um outro centroavante. Já é o Cruel. O Bozão também vem para cima. Vai lá. Bruno Henrique. Último jogador que a gente está substituindo para o ataque. Entrando no lugar do Soteldo. O Juizão tinha marcado a falta ali em cima do zagueiro do Ceará. E acredite se quiser. O Juizão está dando o pênalti para o Ceará. Aos 50 minutos de jogo. Penalidade máxima. Olha a travada. Não foi nada não, cara. Pelo amor de Deus. Ele marcou o pênalti. Vina versus Ivan. Ivan versus Vina. É o último lance. Bateu e fez. Gol do Ceará. Aos 50 minutos. Vina. A gente vai ser mandado embora. Não conseguimos até agora engrenar o time do São Paulo. Botar os caras para jogarem. Nona posição. A 11 do G6. No lugar ali do Fluminense. No próximo episódio vai ter mais coisa. Mas sei não, hein. A gente vai ser demitido.